Olá queridos, está no ar mais um programa Cabeça Pra Cima, aqui gostoso estar com você e poder levar até você informações de qualidade que abençoam o seu dia a dia. Gostoso também é receber de você informações, é retorno sobre o que a gente faz aqui na Boas Novas, aqui no Cabeça Pra Cima, mas sempre com uma afirmação. Estamos abençoando você, essa é a nossa missão e cumprir missão não tem preço, não é verdade? Muito bom estar com você, obrigada pela sua companhia, que o Senhor continue chegando e tocando o teu coração, mostrando o amor dele e preenchendo a tua vida com esse amor. Muitíssimo obrigada também a você querido semeador de Boas Novas, que nos acompanha e que nos ajuda a abençoar vidas e a tocar corações. Que o Senhor Deus também possa te retribuir com toda sorte de bênçãos espirituais e materiais, recompensando a tua visão de semear continuamente no reino de Deus. Que Deus abençoe a todos vocês que nos acompanham nesse momento. Cabeça Pra Cima vai falar com você hoje sobre um tema que ele é da maior importância. O que eu vou dizer agora pra você pode parecer óbvio, mas às vezes a gente precisa chamar a atenção pra o óbvio. Atualmente é fundamental entender que todos nós, indistintamente, homens e mulheres, vamos envelhecer. A velhice é um processo natural do ser humano do qual nós não podemos fugir, não tem jeito. Ele chega e sempre chega. E nessa fase da velhice, uma das coisas que parece tomar volume ou chamar mais atenção é a importância da qualidade de vida. Hoje em dia fala-se muito em terceira idade, maturidade, melhor idade, tantas formas diferentes da gente fazer referência a esse tempo. E a gente tem que falar mesmo, tem que chamar a atenção, porque há que se gerar compreensão do que é essa fase que tanto chamamos de velhice, pra que a gente possa melhor lidar com ela. A gente fica se perguntando, e hoje a gente quer refletir sobre isso, como que a sociedade enxerga o idoso? Como o próprio idoso se enxerga nessa sociedade? E a questão é, será que estamos preparados pra viver mais? Nossa reflexão de hoje, aqui no Cabeça Pra Cima, e começamos com o nosso informativo. No Brasil, encontramos uma grande massa de idosos. Ela tem grande importância na economia brasileira. O IBGE, por meio de uma pesquisa, identificou que pessoas com mais de 60 anos arcam com ao menos metade da despesa familiar em 53% dos lares brasileiros. E ainda assim, a população idosa vem passando por dificuldades, enfrentando diversos problemas sociais devido ao modelo econômico do país, que visa o idoso como um peso para a sociedade. Ainda segundo a pesquisa, a quantidade de pessoas com idade acima de 60 anos no Brasil é de mais de 20 milhões. Embora seja de responsabilidade governamental, há vários projetos criados para o idoso, que criam um ambiente favorável à sociabilidade, proporcionando momentos de prazer, alegria e diversão. O idoso, embora de aparente fragilidade e indefesa, possui os seus direitos adquiridos por lei e necessidades que vão além das básicas e merecem atenção e respeito da sociedade com a qual fizeram parte efetiva no crescimento do país, trazendo em si uma bagagem de experiências e vivências que tem muito a ensinar às gerações mais jovens. É isso aí. Quantos concordam com o que foi falado aí no nosso informativo? Idosos, um novo olhar, um novo tempo, um novo momento. E a gente precisa entender as mudanças que vêm acontecendo com essa população. 20 milhões de idosos hoje, um país que caminha para o envelhecimento, para a longevidade. Como é que a gente vai lidar com isso? Estamos preparados para viver mais? Você está? Cabeça para cima de hoje quer refletir sobre essa questão. E para isso, gente, olha, super especial aqui no estúdio. Tenho o prazer de receber a Adriana Gomes de Souza, a ela que é psicóloga especialista em envelhecimento. Que delícia! Olha só! Obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada a você. É uma honra para mim estar aqui e me sinto muito feliz. E o que eu puder acrescentar, ajudar e esclarecer as pessoas sobre esse processo, que a gente, desde pequenininho, a gente quando entra na escola, os professores ensinam para a gente as fases do desenvolvimento humano, né? Que é o nascer, crescer, se reproduzir, envelhecer e morrer. Pois é, né? Então, o envelhecer é a pré-fase da morte. Então, a gente tem que estar com uma cabeça muito boa, né? Podendo compreender, saber qual é o nosso lugar, saber tudo que nós fizemos nesse momento. Isso aí. E dentro dessa sequência, eu acho que era bacana se a gente começasse a pensar assim, foi formado lá no ventre da mãe. Aí a gente começa a ser formado, papapá, papapá, saiu, começou a envelhecer. Começa a envelhecer. Começou daí. Não é lá, não. Essa divisão que você fez aí, ela é meramente didática. Se a gente entender que o processo é diferente, talvez essa consciência, ela possa aflorar mais rápido, né? Com certeza. É muito bom saber você, assim, especialista em envelhecimento, certamente podendo trazer muita coisa boa aí pra gente. Uma área que eu amo muito. Isso aí. Também conosco, Wallace Retmanek. Acertei? Acertou. Acertei. Retmanek, Wallace é professor da Universidade Aberta da Terceira Idade, a UNAT da UERJ aqui no Rio de Janeiro. Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente. Obrigado a vocês pelo convite, é uma honra e espero poder contribuir também. Acho que sempre falar sobre o tema de envelhecimento é de grande valia pra sociedade. Quando a gente consegue discutir isso em programas sérios e de forma bacana, acho que é informativo e benéfico, né? A gente discute qualidade de vida necessariamente. É isso aí, necessariamente, concordo com você. E eu quero já já entender o que é o UNAT, a Universidade da Terceira Idade, né? O que é que faz uma universidade da terceira idade? Mas antes, deixa eu apresentar a minha terceira convidada, a Cristina Goldsmith, né? Ela que é consultora e professora de MBA da FGV aqui no Rio de Janeiro também. Muitíssimo obrigada por voltar aqui com a gente. Eu que agradeço, Celeste, super bacana estar aqui. Muito legal o programa, o tema é fantástico. A gente vai ter muito o que discutir sobre o contexto capacitante que a gente precisa manter, nutrir pra encarar a longevidade. Vamos todos viver mais, né? Será que vamos viver melhor? Será que temos condições de sustentar essa longevidade, essa possibilidade de viver mais anos do que os nossos antepassados recentes? Pois é. Vamos ter muito o que falar hoje. Cristina, e você tem sempre aí, né? Já nos encontramos em outro momento. E aqui mesmo, a cabeça pra cima. E a gente... E desde lá você me estimula a pensar, assim, né? Essa questão dos nomes todos que a gente dá de terceira idade, melhor idade, velhice, maturidade, não sei o quê. Mas a gente pensar em longevidade, né? Longevidade como uma expressão aí que ela provoca, né? A gente pensar num tempo de vida maior e com qualidade, né? Eu tenho achado muito interessante essa expressão, viu? É viver mais, né? A longevidade é a nossa capacidade de estender a vida. Isso. De viver mais, viver por um período mais longo, né? Que é diferente da gente pensar só da perspectiva do envelhecimento. Nós vamos envelhecer, como você bem colocou, a gente já começa a ter alguma perda, né? A partir do momento em que começa a se desenvolver, né? Sendo a partir do nascimento. Mas a gente... Hoje tem condições, a medicina tá propiciando condições da gente viver por mais tempo. Então, como é que a gente vai encarar toda essa possibilidade de viver por mais tempo? A idade média de morte das pessoas, de fim da vida, tá? Subindo na escala numérica. Então, vamos todos ficar velhinhos, mais velhinhos, mais idosos. E a gente tá se preparando pra essa longevidade, pra encarar uma vida que vai durar por mais tempo. Então, é essa questão que a gente hoje vai falar bastante aqui. E eu acho que todos vocês têm ficado muito envolvidos exatamente com isso, né? Porque é fato, as pessoas estão vivendo mais, né? O tempo de vida tá se alongando. E o que a gente faz com esse tempo, na medida em que... Velhos não tem lugar na sociedade. Velhos são vistos muitas vezes, né? Como até foi falado lá no nosso informativo, como muitas vezes incapazes. Velhos são vistos como aqueles que enchem o saco, que não servem mais pra nada. E essas pessoas, muitas vezes, mesmo no mercado de trabalho, elas muitas vezes cheias de vida, com capacidade laborativa. E agora faz o quê, né? Como é que a gente lida com isso? E daí a importância de as próprias pessoas, nós longevos, idosos, né? Que nós sejamos idosos, mas não velhos. Isso é, eu acho que é fundamental, fundamental. E é disso que você cuida, né? Com certeza. Então, você tá falando, Celeste, eu tô pensando aqui. Envelhecer, sim, mas com uma qualidade de vida, né? E quando a gente fala em envelhecer, psicologicamente, eu tenho atendido no consultório, né? Muitos idosos. E esses idosos chegam no consultório falando de filhos, alguns são viúvos, né? Então, eles ficam, sentem uma mágoa, uma tristeza muito grande. Porque, às vezes, até em próprio asilo, né? Que eu já fiz alguns trabalhos em alguns asilos. Então, você vai chegar a conversar com o idoso daquele, ele fica, ele te fala várias coisas mágoas que ele tem em relação aos filhos. Que ele fez tudo na vida, na vida dele, pra cuidar daquele filho. E naquele determinado momento que o filho teria que, teoricamente, né? Retribuir tudo que o pai ou a mãe fez, o filho vira as costas. A maior tristeza também dos idosos é quando o cônjuge falece e aí os filhos colocam, não querem ficar porque acham que aquele idoso vai ser um peso na família, né? Porque eles não se cuidam sozinhos ou porque eles têm uma determinada doença. Então, eles são colocados nos asilos e abandonados. Muitas das vezes, eles passam anos sem uma visitação de um parente, de um filho. E talvez esses sejam alguns dos fatores que nos levem a começar a necessidade de repensar mesmo toda essa questão, né? Da vida, desse tempo de longevidade. A gente já começa a ter que ter atenção pra criar diferentes oásis, não um único oásis. Não viver apenas em torno dos filhos, não apenas em torno do cônjuge. Porque quando você envelhece, quando o tempo passa, naturalmente você pode ficar mesmo nessa situação de... Os filhos, filhos são criados pra terem sua vida própria, né? E a gente não precisa cobrar isso depois. Eu sei que isso às vezes parece um negócio muito duro, muito seco, mas é difícil, mas de fato é assim, né? Mas vamos começar ou continuar pelo seguinte. Os idosos hoje, na nossa sociedade, aqui no Brasil, eles são, na visão de vocês, o objeto de preconceito? De verdade? Com certeza, né? Muito. Sem dúvida. Queria voltar um pouco também, no momento anterior, no próprio informativo, você fala sobre a participação dos idosos na renda familiar. Então, você inicialmente falou sobre o número de idosos. A gente tem um aumento no número, a gente tem uma participação, seja ela social ou financeira, muito grande. E isso não necessariamente muda como a gente enxerga essa população. Eu gosto de dizer que um dos bons caminhos, e é legal fazer isso no início desse nosso encontro, é que é tratar a coisa como algo pessoal do que realmente é. Então, se a gente considera, por exemplo, que a gente começa a envelhecer e talvez seja um bom consenso desde que nasce, a gente fala de processo de envelhecimento desse momento, por que a gente não passa a falar da gente? Por que a gente não passa a falar, independente da nomenclatura, idoso, velho, jovem há mais tempo, maturidade? Por que a gente não discute o que seria bom para mim? Então, quando eu faço trabalhos de intervenção em outros espaços, seja na universidade, do ponto de vista mais acadêmico, seja do ponto de vista clínico de intervenção, seja numa ILPI ou num asilo, como a gente fala, o importante é perguntar, você moraria nessa instituição? Você estudaria nessa instituição? E essa pergunta nos diferentes níveis. Então, a gente pergunta, eu pergunto para o serviço público, eu pergunto para quem trabalha no serviço privado, eu pergunto para quem está para se aposentar, então a pergunta é, por que o idoso ou o velho precisa ser algo tão distante da gente, ou como eu brinco, o idoso é sempre o outro, ou como a gente conversava um pouco antes, é sempre alguém que é 5 ou 10 anos mais velho do que eu. Então, quanto mais eu me aproximo, mais eu quero ficar longe. Então, acho que essa é uma das respostas para a sua pergunta. Existe preconceito? Claro, em um monte. Senão, a gente não afastaria a terceira idade ou ser idoso da gente. Não teria tanta dificuldade de identificar, né? Terceira idade, melhor idade, não sei o que, parará. A dificuldade de achar um nome, porque a gente quer inventar coisas, desculpas, sei lá, parece que é uma... Eu acho que só esse processo já é uma sinalização de não aceitação, por exemplo. Inventar um nome, um rótulo para uma faixa etária, né? Porque a terceira idade, a melhor idade, a maturidade, ela está vinculada a um marco cronológico que a gente ainda pratica, né? Que gira em torno dos 60 anos. Só que o mercado de trabalho se comporta de outra forma. E eu estou falando de mercado de trabalho porque é a minha praia aqui, né? O trabalho com gestão. A gente pode estender isso para um comportamento social, um comportamento coletivo, não restrito às pessoas inseridas no mercado de trabalho. A pessoa mais velha do que aquela faixa etária que está em idade economicamente ativa e que é majoritária, ela já é rotulada de velha. Então, hoje, uma pessoa na faixa etária entre 40 e 50 anos está velha para certos postos no mercado de trabalho. Já não tem uma empregabilidade tão boa quanto a de uma pessoa entre 30 e 40 anos. E muito menos como a de um jovem, a partir dos 25 anos, que está entrando no mercado de trabalho. Então, toda essa questão da percepção individual, a percepção de cada um sobre marcos cronológicos ao longo da vida, a gente precisa mudar, a gente precisa repensar esses marcos cronológicos. Qual é a idade para determinados ritos, para determinadas passagens, para determinados fazeres ao longo da sua vida? Será que ela ainda se encaixa? Será que é pertinente a gente dizer que uma pessoa de 45 anos está velha para ocupar uma posição para mudar de emprego, para mudar de trabalho? Será que uma pessoa de 45 anos está velha para fazer uma outra graduação, para estudar, para fazer uma pós-graduação, um MBA ou um mestrado ou um doutorado para continuar estudando? É essa perspectiva que a gente precisa mudar, a gente precisa enxergar que a nossa estrada está mais longa. Então, eu posso ter outras carreiras dentro dessa estrada, posso planejar. Os primeiros 15 anos da minha vida profissional, eu vou fazer a atividade A. E eu vou ganhar dinheiro com essa atividade A, vou me planejar para, quando eu tiver mais ou menos com 35, 40 anos, eu engrenar na minha segunda carreira, na atividade B. Hoje, a gente tem essa possibilidade em termos de duração da nossa vida. A gente precisa mudar a forma como a gente vem explicando esse fenômeno para a gente mesmo todos os dias, que é essa perspectiva individual, e passar a praticar diferente, a fazer diferente. E valorizar aquilo que a gente ganha com o tempo cronológico, que é a experiência. Há sociedades que valorizam demais o idoso, as pessoas de mais idade, porque valorizam a experiência que eles trazem, a capacidade deles de proverem soluções, de já terem narrativas a respeito de problemas que vão gerar uma reflexão conjunta mais rápida. E a nossa sociedade ainda é muito verde nisso, ainda é muito imatura em termos de valorizar a experiência, de valorizar uma outra entrega, diferente da entrega do jovem. A gente, quando é jovem, tem muita força, muita potência para entregar e pouca experiência. E a gente vai vivendo e vai ganhando experiência. E essa experiência, ela pode ser traduzida, pode ser entregue no mercado de trabalho, na vida familiar, nos relacionamentos pessoais, em várias áreas da sua vida, não é só no mercado de trabalho. E ela pode ser entregue não para ser a verdade vivida, mas para ser uma experiência, uma verdade vivida, que a partir dali a gente pode usar para novos caminhos, para novas situações. Agregar valor. Agregar valor, é uma boa expressão. E é muito interessante porque, assim, né, isso que vocês estão colocando dessa perspectiva individual, eu acredito firmemente que é a gente começar a mexer e a transformar essa perspectiva individual, esse olhar individual de que o que eu faço hoje, me colocando no lugar do outro e se eu utilizaria ou não esse ou aquele serviço, é o que vai gerar mudança para que as coisas aconteçam e efetivamente a gente comece a cuidar do idoso, cuidar da velhice, cuidar do sistema, né, e ter uma sociedade mais preparada para efetivamente lidar com a longevidade, né. Eu acho que o caminho é por aí. Eu preciso ir para o intervalo? Eu preciso ir para o intervalo que eu já estourei e eu volto contigo, prometo, tá bom? Ok. É, hoje a gente aqui está provocando você, especialmente você, com a questão, será que estamos preparados para viver mais, né, de que depende essa preparação? Como é que a gente vai conseguir fazer essa virada para que os idosos, eles possam ser olhados, possam se olhar, possam ter condições de efetivamente usufruir da longevidade, que é uma realidade, né, que é uma realidade aí no nosso dia a dia, no nosso país e essa questão toda. Prometi. A longevidade mora num endereço fixo, né, que chama sustentabilidade. Para a gente lidar com a longevidade, a gente tem que investir em sustentabilidade. E a sustentabilidade tem três pés, é uma mesa de três pés, né. A gente, quando fala em sustentabilidade, a gente está falando de sustentabilidade econômica, então a gente precisa ter um contexto do ponto de vista econômico que sustente uma vida mais longa e uma sociedade mais velha, em termos cronológicos. A sustentabilidade tem uma outra perna, que é a perna do ambiente, e quando a gente fala em ambiente, a gente está falando do planeta, né, do meio ambiente, e a gente está falando do ambiente urbano também, do ambiente que nos cerca. Então a gente está falando de questões de mobilidade, de instalações, de permitir uma vida que seja compatível com a perda de funcionalidade que o nosso corpo vai ganhando, né, essa perda vai aumentando ao longo da vida. E a terceira perna da sustentabilidade são as pessoas, né, o capital intelectual de qualquer sociedade. Como é que a gente está cuidando das pessoas, não só do ponto de vista do capital intelectual, como do ponto de vista de saúde, investir em medicina preventiva, investir em alimentação, investir em educação, né, que permita essa questão das carreiras uma por dentro da outra, que permita uma vida profissional mais longa e até uma atividade. A gente volta para a primeira perna, que é econômica, né, na medida em que você tem condições de estar funcional para o mercado de trabalho, você está ajudando a sustentar economicamente aquele contexto que vai segurar a longevidade. Então é muito importante a gente pensar no contexto que capacita, que possibilita a longevidade, porque senão nós vamos ser no futuro velhinhos, todos velhinhos, vivendo precariamente. E esse é o pior cenário. É verdade. E na verdade, infelizmente, ainda hoje é assim o cenário que a gente percebe para o nosso país, né, quando a gente pensa em previdência, quando a gente pensa em questões de saúde, etc. Ou você tem a perna da sustentabilidade para poder garantir esse lado todo, ou você não tem e vai ser muito complicado, porque vai ter que começar a lidar com o abandono familiar, né, com essas questões que você... Infelizmente, a nossa sociedade, né, as pessoas, elas estão ficando cada vez mais doentes. Então a gente está tendo uma longevidade legal. Antes a gente tinha uma estatística de que o povo brasileiro morria, a média era 72 anos. Hoje está passando dos 90, né. Isso aí. Mas o que acontece? Os seres humanos estão envelhecidos, estão adoecidos, né. Eles são mais propícios a doenças psicológicas, a doenças físicas, a uma série de coisas que é trago por quê? Por qual motivo? Uma má alimentação, um mau desenvolvimento, um ambiente que não é propício, né, à saúde, porque não tem... muitos locais não tem saneamento, não tem esgoto. Exatamente as pernas ali que a Cristina falava, né. O idoso não pode sair muitas vezes da rua porque as condições, né, de calçadas, de acessibilidade... A rua está lagada, choveu, não tem aonde coar água. Como é que ele, com a idade que tem, vai conseguir? E a gente está falando de centro urbano, né, a gente tem muito esse enfoque porque a gente vive no centro urbano. Agora, imagina o idoso que vive numa comunidade rural, numa área rural, né, a distância que ele tem que percorrer para uma consulta médica, a distância que uma ambulância tem que percorrer para socorrê-lo, quando tem a ambulância, a condição da estrada, a infraestrutura, né, no meio rural ou em uma cidade mesmo, uma localidade urbana que não tenha tantos recursos, que não tenha tanto desenvolvimento como grandes capitais. Verdade. E as doenças não diminuem, né, elas só aumentam. Cristiana, desculpa, Celeste, isso faz até lembrar, né, uma propaganda que está aparecendo na televisão, que a gente está nas eleições, né, então que a menina vai lá no barquinho e falar, ah, eu não vou poder votar porque eu tenho que levar a urna no local distante. Imagina aquele idoso que mora naquele local distante pegar aquele barquinho, subir naquele barquinho para ir ao médico. Para poder chegar ao médico, né. Como é que é isso? É, exatamente. Votar é uma, né, a cada dois anos, a cada quatro anos. E a rotina de ir ao médico, como é que seria? Como é que faz, né, como é que ele chega? Espero que os políticos lembrem disso, né, que não fique só como promessa de campanha, mas que isso possa se tornar realidade aí, né. É um pensamento, né. Exatamente, exatamente. Qual é a principal diferença dos idosos hoje e os idosos anteriores, né, os idosos de antes? Porque tem diferença, né. Qual é essa principal diferença? Depende de qual o ponto de vista, porque ela é muito grande em vários aspectos. Quando a gente pensa, por exemplo, em um contexto social, talvez um idoso que mora em um grande centro urbano ou em sociedades ditas que valorizam o envelhecimento, culturas, ele esteja muito menos amparado, do ponto de vista do que ele precisa, de alguém numa área rural. Então, essa é uma das coisas muito estranhas do envelhecimento, mas também muito benéfica. Você vai ver o envelhecimento distribuído pelo mundo e distribuído em regiões que não se esperaria. Então, a gente tem uma grande concentração de idosos, por exemplo, no Nordeste. Então, se a gente pensa sobre recursos, talvez a gente pensasse grandes centros, a gente também tem nos grandes centros, mas a gente vai ver que a qualidade depende de vários outros fatores. Primeiro, e aí vale, assim, esse histórico um pouco mais antigo, né, as pessoas envelheciam muito mais e menos tempo no sentido biológico. Então, a gente tinha uma falta de infraestrutura no sentido de saneamento ou menos recursos na área de medicina. Então, esses avanços trazem algumas alterações significativas para o tempo de vida, para a expectativa, mas principalmente, na primeira pergunta sobre preconceito, a gente tem alterações que são estranhas. Então, hoje a gente tem o idoso, que seria o modelo ou o protótipo, como o idoso que faz tatuagem, o que pula de paraquedas, de asa delta. E aí, se você me pergunta, esse é o idoso? Esse é o idoso. Se ele tem mais de 60, ele é idoso. O que está acamado ou numa instituição de longa permanência para idosos, é idoso? Esse também é idoso. O que está se capacitando num curso? Esse também é idoso. Então, a grande diferença talvez seja o quanto a gente já inclui socialmente e no sentido do trabalho também é curioso, porque a sustentabilidade está prevista por lei, assim como o ensino de gerontologia nos diferentes níveis de educação. Então, a gente precisa conciliar um discurso, uma prática, para que a gente consiga efetivas alterações e para que a resposta para a sua pergunta possa ser, e é um sonho, não sei se eu verei isso, mas que possa ser, por exemplo, a diferença entre o idoso de antigamente e o de hoje, é que hoje é de verdade. A gente pode viver independente desse rótulo ou desse marco histórico, etário, social, que a gente possa ter. Tem algumas imagens que circulam na internet, uma especial, não me fala exatamente de envelhecimento, mas dessa coisa histórica, né? Que é um casal, um negro e um branco, e que ele é contra casais homossexuais. E aí embaixo tem uma outra foto que diz assim, esse casal há 50 anos não poderia namorar. E hoje não quer que homem e mulher namorem, ou mulher e mulher. Então, assim, no final das contas a gente vai falar sobre isso do ponto de vista de envelhecimento, porque se a gente aumenta a longevidade, os negros, os brancos, os gays, os héteros, é todo mundo envelhecer e a gente tem essa grande questão. Verdade, verdade. Poder perceber o quanto isso precisa, de fato, evoluir, a gente precisa encarar de frente essa realidade. E eu acho que se a gente levasse a sério toda a questão do ensino, do estudo, da gerontologia numa faixa onde jovens tomam consciência de tudo isso, nós já começaríamos a ter um ganho para essa questão do olhar mais pessoal e de transformação. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa aqui mesmo na televisão, um jovem, e a gente estava chegando à conclusão assim, cara, mas você agora, é agora, enquanto jovem, que você tem que se preocupar com o seu futuro, com a sua idade madura, com a sua velhice. Você quer ser um velho enxuto? É agora que você tem que se preocupar, porque é aquilo que você disse, é a bagagem, como que você vai armazenando essas condições para esse tempo futuro. Celeste, desculpe insistir, mas esse é o ponto de vista exatamente, eu considero que é para mim. Então, uma sociedade que gera adaptações de recursos em vários níveis e que é mais elegante, mais aprazível, mais amistosa com o idoso, é uma sociedade que é mais agradável com todos. Então, se eu coloco um transporte numa altura menor, ele facilita quem tem menos estatura ao idoso, ao deficiente, mas a todo mundo. É verdade. Então, assim, esse é um pensamento que pode ser muito bem colocado e empregado. À medida que eu estou fazendo a gestão de um serviço ou de um negócio, privado, público, misto, não importa, e eu tenho essa consciência de que é para mim e é para todos. Então, essa distinção, né? É verdade. Celeste, uma vantagem que eu acho atualmente para os idosos de hoje, que os idosos de antigamente não tinham, é em relação a medicamentos. A medicina, né? Os medicamentos comercializados atualmente, eles favorecem e muito diversos tipos de doenças que há anos atrás não tinham cura, né? Isso não favorece só o idoso, né? Claro. Favorece a todos nós. E a cada ano que passa e a cada virada de século, a medicina vai se atualizando mais ainda. Então, as doenças, porque infelizmente a gente tem que confirmar isso, o nosso povo, as pessoas, elas estão cada vez mais doentes devido à sociedade que nós vivemos, a correria, a falta de uma atividade física, a falta de um descanso, a falta da união até mesmo da família, a conversa, o bate-papo. Então, a gente está ficando cada vez mais adoecido. Então, hoje, os idosos, eles têm essa vantagem em relação aos medicamentos. E eu tenho falado isso muitas vezes e vou repetir de novo aqui, né? Porque eu penso que a gente precisa começar a ter o olhar de que essa velocidade do mundo, o volume de trabalho, né? As pessoas ocupadas com outros afazeres e, de repente, prestando menos atenção para isso, para aquilo que isso não vai mudar. Isso é uma realidade do mundo que a gente está e, para mim, o grande lance é a gente começar a aprender a lidar com essas coisas, né? As tecnologias. Aprender com as tecnologias, inclusive. O que me leva mesmo a uma questão, é a questão que eu quero colocar, apenas levantar nesse bloco, mas a gente vai trabalhar no próximo, que é, do ponto de vocês que trabalham com esse tema, com esse assunto, onde a gente precisa a mudança mais urgente, se é que cabe falar assim? É no olhar da sociedade ou no olhar do idoso para si mesmo, né? O que vai fazer, por exemplo, essa pessoa de 45, 50 anos, resolver e dizer assim, cara, eu tenho condição, sim, de fazer um MBA, de fazer um curso, de mudar minha carreira, de enfrentar. O que é isso? Eu tenho condição. Onde é a intervenção mais urgente? Próximo bloco. Vamos lá. Isso aí. Você é um idoso? Você é um velho? Não estou falando de idade não, tá? Porque tem muito jovem aí que, ó, é um velho, né? Não tem energia, não pensa para frente, só vive de ó dia, ó vida, ó azar, sabe? Outro dia eu estava vendo e ouvindo um especialista que ele dizia assim, sabe quando a gente sabe que uma pessoa é velha, que ela envelheceu, quando ela só conta a história do para trás, ela só tem lembrança, tudo dela aconteceu, foi ontem, foi não sei o que, papapá, não tem plano, não tem perspectiva, não olha para frente, parece que não tem mais vida, né? Porque tudo foi, nada será, né? E o que faz essa mágica, né, de com 45, 48, 52, eu dizer assim, agora eu vou fazer o terceiro MBA ou eu vou fazer uma outra graduação, é a conexão das pessoas com seus próprios valores, né? O que que você acredita? Quando você consegue responder a seguinte pergunta, para que que você levanta da cama todo dia, desde que a resposta não seja para escovar o dente? Quando você responde essa pergunta, significa que você está conectado com valores, com propósito, com a tua missão aqui na Terra, com a tua missão de vida. E aí você começa da norte, é o que você vai fazer, como é que você vai materializar essa missão. Então, conexão com valores, né, com propósito de vida é o que vai determinar se você, aos 25, aos 20, aos 18, aos 30, aos 45, aos 52, aos 60, enfim, não importa a idade cronológica que você tenha, é o que vai determinar o que que você vai fazer com o seu tempo, o que que você vai fazer com a sua vida, o que que você vai fazer com os recursos que estão à sua disposição para realizar, para materializar essa conexão com seus valores, para materializar esse propósito. Então, o idoso, né, a gente vê muita, muita gente idosa já acima de 60, 65 anos, 70 anos, com essa falta de conexão, né, com essa postura, enfim, esse comportamento, né, de não se enxergar como alguém ainda potencialmente habilitado a se realizar, a fazer, a realizar, a construir, né, alguma coisa. E a gente não está falando só de construção material, a gente está falando de uma construção espiritual mesmo, né, para que que eu acordo todo dia, minha missão de vida é o que? Então, o que que me energiza? É cuidar das pessoas da minha família? Isso pode ser um projeto a partir de uma certa idade. E um projeto bacana. Projeto bacana. Eu tenho conhecidos, né, trabalhei com pessoas que fizeram da sua aposentadoria, né, isso, eu cuido dos meus netos, eu que controlo o horário que vai para o colégio, eu pego uma no balé, levo outro para o judô, levo outra para a natação, aí pego todo mundo, levo para casa, boto para jantar, enfim, né, virou o gestor ali daquele ambiente familiar e faz aquilo com alegria, com prazer, certo de que está plantando alguma coisa para colher um resultado, né, Celeste? Às vezes uma grande dificuldade nessa questão e que ela é importantíssima é essa pessoa conseguir dedicar, por exemplo, esse tempo como você colocou, que é um tempo utilíssimo e fundamental, que pode ajudar muito os filhos, as filhas a alçarem seus voos em termos de carreira, etc., com algumas sutilezas, né, que esse idoso que cuida, que essa idosa que cuida não se torne um empregado da família que agora tem que, que não pode ter o seu tempo próprio para passear, para fazer, para acontecer, né, eu cuido, está aqui, mas agora, olha, toma que o filho é teu, eu vou sair, eu vou passear, agora é hora disso, agora é hora de eu ir para a praia contemplar. Porque me energiza também. Por, exatamente. Me energiza estar com as minhas amigas e tomar o meu chá e ir ao cinema e a um teatro, cuidar dos meus netos, então, o que que te energiza? Isso é uma pergunta para a pessoa já na idade madura também se fazer, né, e é uma pergunta que a gente faz no processo de coaching pré-aposentadoria, Celeste, porque existe esse trabalho, né, preparar as pessoas que estão saindo do mercado de trabalho em função desse evento chamado aposentadoria, aposentadoria é um evento, né, na vida profissional de uma pessoa, e esse evento acontece e muitas vezes ele traumatiza, né, Adriana pode falar muito melhor sobre o trauma que é se aposentar, porque muitas pessoas assumem uma identidade em relação, né, que está ancorada na empresa, né, é a Celeste da TV Boas Novas, você perdeu seu sobrenome, o sobrenome é o lugar que você trabalha, e de repente vem esse evento e faz uma ruptura na sua vida. E você não sabe o que fazer só com a Celeste, né, não sabe. E aí, o que que é a energia da Celeste, né? É, é, é. Isso é interessante porque a gente tem algumas previsões, se a gente pensa na licença maternidade, então, é um espaço junto ao ambiente de trabalho em que você dá, entre aspas, um aval jurídico para uma pessoa cuidar, no caso a mulher, ou paternidade para os homens, e por que não pensar, né, quando a gente pensa esse espaço do cuidado? O cuidado no Brasil é feito por mulheres, mas se a gente pensa nas licenças, por exemplo, maternidade e paternidade, elas não têm comparação. Então, como é que essa mulher fica assistida por alguém que não seja um profissional, que possa ser, por exemplo, um marido? Há quem diga, eu acho muito interessante falar sobre isso, assim, eu estou há algum tempo na Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, a gente está mais, eu não especificamente, mas a sociedade há 50 anos trabalhando com questões relacionadas ao envelhecimento, e aí uma das propostas é assim, por que que não se altera a visão sobre o que seja o trabalho? Porque se a gente permite que o idoso que vai cuidar, ele tenha o tempo dele, a gente está fazendo isso de maneira conjunta, eu estou reconhecendo que sou eu. Por que que não incluir no calendário de trabalho as alterações de profissão? Um ano sabático. Um ano sabático. Tem grandes empresas que têm estratégias que são relativamente simples, posso citar uma internacional, a BMW, desenvolveu uma linha inteira de montagem com trabalhadores maduros, muitos idosos, e a ideia era avaliar se esse grupo, se essa equipe perderia mesmo produtividade ou não. E o que se reconheceu foi não, não perderia produtividade e, inclusive, a margem de erro no processo como um todo era menor. Então, assim, se a gente consegue utilizar o que a gente tem, a gente está fazendo isso de maneira coletiva. Se a gente entende que o idoso deveria ter uma função à parte, separada da sociedade, a gente não reconhece que é a gente. Então, a minha expectativa é quase nenhuma. Então, deixa eu voltar para a minha pergunta lá, só para a gente se sentar. Eu vou perguntar a questão do olhar, onde é a principal intervenção, olhar da gente para a gente mesmo, do idoso para si mesmo ou da sociedade para os idosos. onde é que está o maior preconceito, esse preconceito, por onde caminhar para quebrar com isso e a gente começar a construir esse tipo de sociedade da qual a gente está falando aqui. A construção social, ela é feita por indivíduos. Então, na medida em que o indivíduo se percebe diferente, em que eu me encaro como um potencial idoso, porque desde que eu nasci eu já sou potencialmente um idoso, eu vou começar a fazer diferente, a me comportar diferente em relação a um outro, a externalidade que eu estou vendo ali, que eu estou chamando de idoso. Então, quando a gente diz onde a gente atua, no indivíduo ou na sociedade, não são atuações mutuamente excludentes, ao contrário, são interdependentes. Na medida em que eu reconstruo a minha percepção da minha longevidade, da minha potencialidade para envelhecer, eu vou reconstruir, eu vou refazer, eu vou fazer diferente, eu vou ter um comportamento diferente coletivamente. diferente, então já não vou mais perceber o outro com uma idade cronológica diferente como um tão diferente de mim a ponto de eu excluí-lo, a ponto de eu ter esse comportamento de exclusão. A inclusão começa de dentro para fora. A inclusão não vai ser exógena, não vai ser uma força exterior que vai obrigar a gente a incluir o idoso. É um movimento interdependente. Quando a gente muda o nosso olhar, a gente ajuda o outro a mudar também, né? Sim. A gente ajuda o outro. Fala. Então, até me fugiu um pouquinho. Vamos lá. Respondendo a pergunta que você fez, como é que a sociedade olha os idosos e os idosos olham para si mesmos, penso da seguinte maneira, a sociedade é puramente preconceituosa. Quando a gente coloca um estatuto do idoso e normas e regras de que você não pode fazer isso, que você não pode bater no idoso, que você não pode espancar, que você não pode deixar sozinho, que você não pode deixar sem se alimentar, uma série de coisas que a gente sabe que acontece, né? A gente deve parar e pensar assim, infelizmente o ser humano não age dessa forma, porque ele nunca olha para si. Ele olha sempre para o outro. Ele olha sempre para trás ou se imagina de uma outra forma para frente. Mas ele esquece que ele passa por um processo de desenvolvimento que ele também vai envelhecer, que ele também vai passar por isso. E aí eu coloco essa problematização te respondendo. Será que ele quer para si o que ele faz hoje com um determinado idoso, com uma determinada pessoa? Duvido, né? Ninguém pensa assim. Com certeza. Então, eu acho que é uma resposta que a gente deveria dar para as pessoas, para que cada uma parasse num momento, sei lá, na hora que for dormir, na hora que for comer, a hora que for melhor para ela. O que vai ser de mim daqui a 5, 10, 15 anos? Será que hoje o meu filho, futuramente, vai me tratar do jeito que eu trato o meu pai, a minha mãe, o meu avô? Então, fica essa pergunta respondendo a sua pergunta. Pois é, né? Aí a gente vai vendo que, na verdade, é isso. Toda transformação, ela começa por nós mesmos, né? E existe um ponto importante, né? O que eu estou fazendo hoje para construir o futuro que eu quero? Isso. Então, a gente usa um exercício, que eu vou contar para você aqui como é que é, lá no processo de coaching, que chama Exercício do Eu Futuro. Então, a gente pede para a pessoa botar uma cadeira vazia do lado dela e dizer assim, olha, então agora o seu eu futuro, que é você daqui a 30 anos, chegou aqui, sentou e vai conversar com você. E ele vai dizer para você como é que ele está se sentindo diante do resultado matemático da repetição das suas ações. Se você continuar fazendo o que você faz hoje, do mesmo jeito que você faz durante mais 30 anos, o que você daqui a 30 anos vai dizer para você hoje? Quem são seus amigos? E essa conversa é poderosa, Celeste. Quem são seus amigos? Como é que você está gerenciando o seu dinheiro? Relacionamento social, seu dinheiro, sua família, como é que você está tratando as pessoas? Continua fazendo igualzinho como você está fazendo hoje? E o que vai acontecer daqui a 30 anos? Então, essa conscientização, essa percepção e essa responsabilização pelo seu futuro, pelo entender que o que você faz hoje vai impactar lá na frente, ela vai ser determinante na construção e na mudança que a gente tanto está falando aqui que é necessária. É isso aí. Indispensável. Indispensável, indispensável. Aí, ó, já tem uma dica profissional para você começar a exercitar aí e começar o seu processo de transformação hoje e do futuro. E aí, talvez a gente possa responder e chegar a uma conclusão melhor da questão, estamos preparados para viver mais? Né? Acho que a resposta a gente já sabe, né? Mas a gente pode mudá-la. Eu já vou para o nosso último intervalo e volto já já para os nossos comentários finais, tá bom? Vamos lá. Isso aí, né? O tempo passa rapidíssimo, a gente fica filosofando aqui e de repente não tem mais tempo nada para a gente conversar. Não tem mais tempo para conversar, mas tem tempo para agradecer a vocês pelo papo aqui, eu acho que é um papo que provoca reflexão, que é o que a gente quer fazer, né? O que a gente quer fazer. Acho que a mudança começa por aí. A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E a mudança também, ela vem pelo ouvir e ouvir processos que podem transformar, transformar a gente. E é disso que a gente está falando aqui hoje, né? Muito obrigada pela presença, pela participação de vocês, sua mensagem final. Viver mais é um privilégio, então vamos fazer direitinho o que a gente tem que fazer hoje para causar um impacto positivo nesse futuro longevo que está te esperando, está me esperando, está esperando a todos nós. É isso aí, é isso aí, a sua mensagem. Minha mensagem é, ainda respondendo a pergunta, acho que a gente não está preparado, mas procurem pessoas que podem ajudar, acho que a resposta tem que ter um acréscimo. Tem muita gente interessada em ajudar e com capacidade de ajudar. A Universidade da Terceira Idade ajuda nisso? Ajuda com um monte de oficina, com um monte de coisa para recolocar no trabalho, para repensar a vida, etc, etc. E é um espaço muito legal de socialização, onde a gente pode ampliar a noção de segurança, num espaço em que a gente tem tanto abandono. Isso aí, projeto da Universidade, a Universidade Federal, não, é a UERJ, né? A Universidade do Estado do Rio de Janeiro, é isso aí, procura lá, entra lá, se informa e utiliza as ferramentas que a Universidade propicia, né? Isso pode fazer muita diferença, com certeza. Sua mensagem final. Celeste, a minha mensagem é a seguinte, não faça amanhã o que você não quer que façam com você, não faça hoje o que você não quer que façam com você amanhã. Isso aí, é um conselho sábio, viu? É um conselho sábio, né? Com certeza. E é o caminho mesmo da gente poder chegar lá. Com certeza a gente não está preparado para viver mais, mas a gente pode, isso só depende de cada um de nós, né? Mais uma vez, muitíssimo obrigada pela presença e participação de vocês. Muito obrigada, maravilhoso estar aqui. Isso aí, também gostei de conversar com vocês e muito. Obrigada a você que participou com a gente também e é isso aí, né? Nossa mensagem está colocada, está aí, agora também é com você. Você faz parte dessa mudança. Terminamos o programa com boa música e quem canta pra gente é o Tiago Holanda. Paz. Que mundo sem sentido, sem valor, sem destino. Viver pra ter prazer, pra comprar, pra gastar E ter pra ser aceito Ser rico pra sorrir O mundo quer dinheiro Sem pensar no futuro Com as costas para Deus Seu amor Seu perdão E a vida vai embora E tudo fica aí Então vê se não demora Pra acordar Porque tudo passa Tudo nessa vida passar Mas aquele que crer em Deus Viverá Porque tudo passa Tudo nessa vida passar Tudo nessa vida passar Mas aquele que crer em Deus Viverá Viverá E nunca morrerá E nunca morrerá Sem pensar no futuro